Ai gente, vamos começar com a letra A, C e A, B, O, C, G, U, R, I, A, G, U, R, I, A, G, O. O projeto Cinema na Escola apresenta a comédia Cabo de Guerra. Será dia 27 de abril, no Teatro João Paulo II, às 19h. Entrada, um quilo de alimento não perecível. Participe!